Aí, batmanê com os Facebook anos Povo de Eterno, estamos direto do palco Thunders. Bom, a nossa próxima vez. Sim, Silvana Prado, estamos no palco Thunders. Tem vida política, tem o elemento inscrível, e a nova temporada chega ainda esse mês, dia 21 de dezembro. E aí, Silvana Prado. Mas o nosso primeiro convidado, ele acabou virando um dos favoritos depois que ele estreou na segunda temporada. Então, vamos ver o que está rolando com o J-Ride. Põe a sua mala para trás, Sil. Nessa terceira temporada, só um clipe aí para a gente botar. Ah, ela conseguiu falar ali, desculpa. Ah, ela conseguiu. Epa. C'mon, man. C'mon, man.